Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública extraordinária da Diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores Sandoval e Elvio. Hoje temos quórum de três diretores, no entanto o diretor Efraim se juntará a nós ao longo desta reunião. Estamos, portanto, aptos a deliberar. Vamos, então, iniciar os nossos trabalhos e declaro aberta esta sessão da 10ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria de 2021. Solicito ao secretário-geral que enuncie a ordem de julgamento definida por esta presidência. Boa tarde a todos. A 10ª Reunião Pública Extraordinária teve sua pauta divulgada no dia de hoje, contendo dois itens nela. O primeiro item será o processo 48500-0286-2015-11. Análise do pedido de atualização do custo variável unitário CVU da usina termoelétrica UTR Alcária para o período de 7 de outubro a 15 de novembro de 2021. Diretor-Relator, Sandoval de Arojo Feitosa Neto. Muito obrigado, senhor secretário. Cumprimento a doutora Elisa neste ato representando o diretor-geral, na qualidade diretora-geral substituta, doutor Elvio e a todos que acompanham essa reunião extraordinária. Também aproveito e cumprimento o procurador-geral da agência, doutor Luiz Eduardo, e também, senhora diretora-geral substituta. Me permita fazer aqui apenas uma citação. No último dia, 6 de outubro, foi feito julgamento no STJ, Superior Tribunal de Justiça, a respeito de um pedido da Agência Nacional de Energia Elétrica para retirar a usina hidrelétrica Risoleta Neves do mecanismo de realocação de energia. A doutora Elisa conhece muito bem esse tema, porque foi relatora da matéria que tratou o assunto na agência e, em pedido de reconsideração, foi relator da matéria. O que ocorre é que, depois de um trabalho árduo da nossa procuradoria, das áreas técnicas da ANEL, nós conseguimos que a justiça desse razão ao pleito da agência. E, quando todos nós conhecermos o pedido, não teria como ter sido diferente. Na realidade, nós tivemos um evento que causou a inoperância da usina de Risoleta Neves, evento esse causado pela própria Vale do Rio Doce, e que, também na qualidade de sócia da usina, tinha pedido que a agência mantivesse a usina no mecanismo de realocação de energia. O que foi considerado pelos juízes, pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça, é que não fazia nenhum sentido a empresa que causou o prejuízo, ainda assim, continuar sendo remunerada, sem gerar um único quilo-hote-hora na usina de Risoleta Neves. Isso causou um prejuízo de aproximadamente R$ 420 milhões, que agora serão devolvidos ao consumidor de energia elétrica. Então, eu não poderia deixar de fazer essa citação, dada a grande vitória que o consumidor brasileiro teve neste processo, muito em conta dos valorosos serviços e dedicação dos servidores da agência e da Procuradoria Federal da ANEL. E, na pessoa do Dr. Luiz Eduardo, cumprimento toda a equipe da Procuradoria que atuou neste processo. Bem, indo agora para um problema mais fácil, mas também igualmente importante. A portaria 504 de 2018 do Ministério de Minas e Energia autorizou, até o dia 30 de abril de 2019, a inclusão excepcional e temporária dos custos fixos ao CVU da usina UTE Araucária, prazo ex que foi prorrogada em duas ocasiões, a primeira até 30 de abril de 2020 e até 30 de abril de 2021, respectivamente pelas portarias 190 de 2019 e 128 de 2020. Posteriormente, por meio da portaria 5, de 5 de abril de 2021, foi autorizado, até 30 de abril de 2022, a inclusão excepcional e temporária dos custos fixos ao CVU de usinas termoelétricas a gás natural, desde que atendam aos critérios definidos na referida portaria, e dessa feita revogando a portaria 504. Em 19 de abril de 2021, a usina termoelétrica de Araucária protocolou a carta 32, por meio da qual apresentou os valores de CVU com e sem custos fixos, bem como declarou o montante de geração para a recuperação dos custos fixos da UTE Araucária. A homologação do CVU da usina para este novo ciclo operativo deu-se em duas etapas, por meio do despacho 1.230 de 2021, sendo que os custos fixos foram parcialmente acatados, tendo em vista que o valor requerido representava aumento de 200% em relação aos valores apresentados nos anos anteriores, e posteriormente, por meio do despacho 1.493 de 2021. Considerando os valores definitivos dos indicadores para atualização. Em 27 de maio de 2021, por meio da carta 37, a usina apresentou pedido para atualização do CVU, e que foram aprovados em 1 de junho de 2021, por meio do despacho 1.578, também de 2021. Foram homologados os CVUs para junho de 2021, conforme a alteração extraordinária de cumprimento apresentado na carta 37 de 2021. Em 22 e 23 de junho de 2021, a usina requereu, por meio das cartas 43 e 44, respectivamente, nova atualização do CVU, decorrente de reajuste no preço do gás. A homologação foi atestada, mediante o despacho 1.984. Em 22 de julho de 2021, a usina termoelétrica Araucária, por meio da carta 52, protocolou o novo pedido de reajuste do CVU, decorrente de nova alteração no preço do gás natural. Extraordinária ao contrato. A homologação foi emitida por meio do despacho 2.268. Em 18 de agosto de 2021, por meio da carta 64, a usina termoelétrica de Araucária apresentou nova alteração extraordinária de suprimento, referente ao fornecimento de gás para o período entre 20 de agosto a 30 de setembro. Além da alteração no preço da molécula, a usina trouxe à consideração questão associada à homologação de parcela adicional de custos fixos, para o mesmo período referente aos custos anteriormente declarados. Em 20 de agosto de 2021, a SRG, por meio do despacho 2.547, homologou a revisão do CVU da usina termoelétrica Araucária, no valor de R$ 1.276,44 por megawatt hora, para o período entre 20 de agosto a 30 de setembro. Em 24 de agosto de 2021, no âmbito do processo 48.500.004694, de 1998, esta diretoria estabeleceu que a competência delegada à SRG, por meio da portaria 4.163, de 2016, seja limitada à homologação dos valores de CVU a gás natural, até o valor de R$ 2.450,00 por megawatt hora, para gás natural, como já dito, e de CVUs a diesel, até o valor de R$ 2.050,00. Isto é, acima desses montantes, os valores, os processos de atualização de CVU, deverão ser homologados por meio de deliberação da diretoria da ANEL. Em 15 de setembro de 2021, mediante a carta 93, a usina termoelétrica solicitou um novo reajuste de CVU, para o período entre 19 de setembro a 30 de setembro, bem como a franquia adicional para a recuperação dos custos fixos, e que foram aprovados em 17 de setembro de 2021. A atualização dos valores foi homologada por meio do despacho 2.908. Em 27 de setembro de 2021, por meio da carta 97, a usina termoelétrica Araucária apresentou nova alteração extraordinária, desta vez referente ao fornecimento de gás para o período entre 1 de outubro a 15 de novembro. Com isso, solicitou a atualização dos valores de CVU, bem como da franquia adicional para a recuperação dos custos fixos, e que foram homologados em 29 de setembro de 2021, por meio do despacho 3.038. Entretanto, a usina termoelétrica de Araucária solicitou, ainda na última semana de setembro, por meio da carta 100, de 30 de setembro, a revogação do despacho anterior da SRG, e a substituição do valor para R$ 2.013,18 por megawatt-hora, alegando nova elevação expressiva nos preços de gás natural, que é feito no mercado internacional, pela fornecedora de combustível, e que mais uma vez foram homologados em 1 de outubro de 2021, por meio do despacho 3.077, para o período entre 1 de outubro a 15 de novembro de 2021. Em 6 de outubro de 2021, sobreveio o novo pedido de atualização dos valores de CVU, mediante a carta 103, agora para o valor de R$ 2.771,18 por megawatt-hora, para comportar o novo preço de gás proposto pela fornecedora de combustível, no caso, a Petrobras, desta vez para o período de 7 de outubro até 15 de novembro de 2021. A geradora ainda solicitou atualização dos valores de CVU com custos fixos, igual a R$ 3.143,06 por megawatt-hora, bem como franquia adicional para a recuperação dos custos fixos. Na mesma data, o valor requerido foi atualizado por meio da carta 110, de acordo com a usina termoelétrica de Araucária, a supridora do combustível apresentou nova proposta no mesmo dia, possibilitando a redução dos valores requeridos de CVU. Em 7 de outubro de 2021, o processo foi a mim distribuído por meio de sorteio extraordinário. Em 8 de outubro de 2021, consultei por meio do ofício 273 o Operador Nacional do Sistema Elétrico acerca da imprecibilidade de acionamento da usina termoelétrica diante dos altos valores de CVU declarados pela empresa. Em resposta, o ANS encaminhou a carta 2.196, de 8 de outubro de 2021. Em 8 de outubro de 2021, a SRG, por meio da nota técnica 116, analisou o pleito apresentado. E antes de concluir, senhora diretora-geral substituta e doutor Elvio, queria aqui agradecer ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, na pessoa do doutor Luiz Carlos Sioc, que prontamente, de forma bastante rápida e celere, procedeu às análises que suportaram a análise que eu agora apresento a este colegiado. Sendo assim, apresento o relatório do voto. Procuradoria. Boa tarde, senhores diretores. Em primeiro, agradeço ao diretor Sandoval pelas palavras em relação ao caso Resoleta Neves, em que houve a decisão favorável ao agravo interno interposto pela ANEL na SLS 2805. Agradeço também, em especial, a SFG, na pessoa de Gentil, que deu todo o suporte técnico para a atuação da AGU. Em relação ao caso, ora relatado pelo diretor Sandoval, a Procuradoria não visualiza a óbice e opina pela aprovação, em razão do respaldo da portaria número 5 do MME, de 5 de abril de 2021. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo, e também agradeço a referência feita ao superintendente Gentil, que, de fato, desde o início desse processo, empreendeu os maiores e melhores esforços, juntamente com a equipe da SFG, ao qual eu também rendo os nossos agradecimentos. Do CVU da Usina Termoelétrica de Araucária, a portaria 5 autorizou, excepcionalmente, até 30 de 4 de 2022, a inclusão temporária de custos fixos ao CVU de termoelétricas a gás natural, que atendam aos critérios que constam do artigo 1º da portaria. Fazer aqui uma outra citação muito rápida, acho que os diretores perceberam na etapa de relatório, o quão volátil tem sido os preços do gás natural nos últimos meses, e que resultou em diversas alterações dos preços do custo variável unitário desta usina, como também tem sido das demais usinas do país. O que traz muita preocupação à agência, seja pelo lado da volatilidade, e principalmente, nenhum aumento desse foi para baixo. Todos foram crescentes. Continuando aqui no parágrafo 20, conforme o artigo 2º da portaria 5, os titulares das usinas termoelétricas, que atendam aos critérios do artigo 1º, deverão encaminhar os seus custos fixos e variáveis das usinas para análise e aprovação da agência, bem como declarar o montante de geração necessário à recuperação dos custos fixos. Durante a vigência de que trata o artigo 4º, ou seja, até 30 de abril de 2022, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 2º da portaria 5, a ANEEL autorizará dois valores de CVU a serem considerados entre 3 de maio de 2021 e 30 de abril de 2022, o primeiro deles contemplando os custos fixos e os variáveis a serem adotados enquanto o montante de geração efetiva da usina termoelétrica for inferior ao montante de geração declarado com vistas à recuperação dos custos fixos. E o segundo, contendo apenas os custos variáveis a serem adotados quando o montante de geração efetiva da usina termoelétrica ultrapassar o montante de geração declarado. Importante destacar que a autorização excepcional para incorporação de custos fixos no CVU foi idealizado pelo poder concedente para compreender um ciclo de operação, possibilitando que uma UTE enquadrada nas condições da portaria 5 e anteriormente da portaria 504 recupere os seus custos fixos dentro desse determinado ciclo. O valor do CVU vigente para a UTE Araucária até 15 de novembro de 2021 é o de R$ 2.013,18 por MWh, homologado por meio do despacho R$ 3.077, de 1º de outubro de 2021, nos termos da portaria 5, sem contemplar os despachos de que tratam os parágrafos 2, 2º e 4º do artigo 1º. Segundo o rito ordinário de atualização contratual do preço do gás, a usina termoelétrica de Araucária deveria apresentar novos valores de CVU para o mês de outubro, decorrente das variações nos indexadores contratuais do preço de combustível, a saber o índice Brent-Platts-Dated-Mide e o câmbio do dólar americano. Entretanto, da mesma forma que ocorrido em meses anteriores, como, por exemplo, janeiro, fevereiro de 2021 e junho, outubro de 2021, a Petrobras requereu da usina termoelétrica de Araucária, conforme carta 21 de 5 de outubro de 2021, encaminhada anexa à carta 103 de 6 de outubro de 2021, um novo reposicionamento da remuneração dos seus custos de aquisição de gás natural liquefeito entre 7 de outubro a 15 de novembro de 2021, que, se não atendido, implicaria, na realidade, implicará em riscos de não atendimento às solicitações de gás para a operação da usina termoelétrica de Araucária no período. Assim, a usina termoelétrica de Araucária solicitou na carta 103 um novo CVU sem custos fixos, no valor de R$ 2.771,18 por megawatt-hora. Todavia, ainda no mesmo dia, 6 de outubro de 2021, a usina termoelétrica Araucária reformulou o seu pedido de atualização para o CVU sem custos fixos. Segundo informado, por conta de nova proposta comercial da supridora do gás natural resultou-se em um valor de R$ 2.555,20 por megawatt-hora. Então, senhores diretores, apenas para deixar muito claro, no dia 6 de outubro, a empresa entrou com um pedido de CVU de R$ 2.771,18. E, no mesmo dia, apresentou uma nova proposta de R$ 2.553,20. Adicionalmente, conforme ressaltou a SRG, desde julho de 2021, a usina termoelétrica Araucária considera adicional no preço do gás referente ao custo de financiamento de capital de giro. Esse custo adicional, decorrente da postergação da data de vencimento dos documentos de cobrança, consiste em uma opção que poderá ser exercida ou não pela usina, nos termos da avença contratual firmada com a Petrobras. Assim, no contexto da conferência dessas despesas adicionais, ressalta-se que a usina termoelétrica Araucária poderá ser objeto de fiscalizações futuras, em que poderá ser demandada a apresentação de cópias de notas fiscais, faturas, relatórios contábeis, dentre outros, considerando, inclusive, os exercícios passados e futuros, de modo a confrontar a informação prestada com o efetivo despêndio financeiro. A tabela 1 do voto apresenta um resumo da estrutura de custos apresentada na Carta 110 para o CVU da usina termoelétrica, entre 7 de outubro a 15 de novembro de 2021. Em relação aos novos valores vigentes, nota-se que a parcela da molécula subiu impressionantes 30,46% em relação à homologação anterior. Com isso, o CVU da usina aumentou também expressivos 26,8% em valor em relação ao valor vigente. A figura 1 traz um histórico dos valores de CVU sem custos fixos homologados para alterar a Araucária e as respectivas variações percentuais dos indexadores Brent e Dola, desde outubro de 2019, nos meses em que a atualização dos referidos indexadores foi aplicada de forma ordinária na homologação dos CVUs. Nos períodos em que não consta as variações do Brent e do Dola, barras roxas e verde, respectivamente, no gráfico, aplicou-se no CVU o preço do gás conforme os termos aditivos assinados. Vale pontuar que os dois valores mais recentes apresentados na figura 1 correspondem aos valores de CVU indicados pela usina termoelétrica de Araucária nas cartas 103 e 110 de 2021. Então, doutora Elisa e doutora Elvio, podem observar aqui que a partir de junho de 2021, que percebeu-se uma escalada impressionante nos preços do CVU desta usina, impactados em grande medida com o preço dos combustíveis. Então, percebam que em 2000, em junho, o CVU desta usina era R$ 706,35. E agora, passaram por vários valores, R$ 1.083, R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 1.700. A verdade é que, de junho até agora, nenhum valor foi menor que o anterior, com exceção dos dois valores declarados no mesmo dia, R$ 2.771 e R$ 2.553. Da parcela de custos fixos. Ademais, conforme carta 110, a usina termoelétrica de Araucária solicita a homologação de parcela adicional de custos fixos igual a R$ 371,88 por MWh para o período entre 7 de outubro e 15 de novembro de 2021, bem como a franquia adicional de R$ 584.796 por MWh para a recuperação dos custos fixos da usina. De acordo com a SRG, os custos fixos da UTE Araucária foram analisados na nota técnica 45, de 29 de abril, que subsidiaram a homologação consubstanciada por meio do despacho R$ 1.230, de 2021. Naquela ocasião, homologou-se uma parcela de custos fixos no valor de R$ 228,57, para um montante declarado de R$ 584.796 por MWh. Conforme indicado na nota técnica 116, de 2021, essa decisão não alcançará a parcela de custos fixos requerida pela geradora, tendo em vista que se encontra em curso instrução administrativa concernente ao requerimento acerca da recuperação de custos fixos de exercícios anteriores. Então, apenas lembrando, a empresa pediu uma parcela adicional de R$ 371,88 por MWh, e a nossa área técnica homologou R$ 228,57 por MWh, ou seja, um pouco mais de R$ 100 a menos do pleito originalmente solicitado pela empresa. Conforme indicado na nota técnica 116, esse parágrafo já foi lido, do valor do CVU da UTR Alcária. Segundo a SRG, em grande parte dos requerimentos de CVU para a UTR Alcária, em 2021, não foram utilizados os indexadores contratuais Brent e Dola nas atualizações, conforme indicado na figura 1 já apresentada do voto, quando as colunas verdes e roxas que ilustram respectivamente as variações percentuais do Dola e do Brent não aparecem, mas apenas a linha vermelha referente às sucessivas atualizações do custo da CVU. Sob o argumento de que o contrato de suprimento do gás é interruptível, a Petrobras, supridora de combustível da UTR Alcária, tem indicado o não atendimento às solicitações de gás para a operação da UTR Alcária, justificando esta atitude pelo fato de que os preços estipulados no contrato não seriam suficientes para cobrir os custos com a aquisição de gás natural liquefeito, em razão da escalada de preços no cenário mundial. Para cada uma dessas alterações extraordinárias, tanto a usina termoelétrica de Araucária, cuja propriedade é da Coppel e da Petrobras, e também a própria Petrobras, celebraram um aditivo contratual que atualmente encontra-se no seu décimo aditivo, instrumento que suporta o pleito de atualização do CVU. No dia 6 de outubro de 2021, como já falado, foram protocolados dois pedidos, o primeiro deles em valor de R$ 2.777,18, e o segundo deles, R$ 2.553,20. No pedido vigente, o último, de R$ 2.553,20, a atualização dos custos com compra de combustível levará o CVU da usina de R$ 2.013,20 para R$ 2.553,20. Um aumento da ordem de 20%. A instrução da SRG recomenda, considerando a autorização excepcional de que a trata a portaria 5, bem como os documentos apresentados, em especial o décimo aditivo ao contrato de compra e venda de gás natural para termoeletricidade entre Araucária e Petrobras, a homologação do CVU sem custos fixos no valor de R$ 2.553,20 para ser utilizado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico para fins de planejamento e programação da operação eletroenergética a partir de sua aprovação e até 15 de novembro de 2021. E também pela CCE para fins de contabilização da geração verificada no referido período. Entretanto, o período de vigência do novo valor de CVU deve coincidir com o período estabelecido em ato aditivo contratual firmado entre a geradora e a fornecedora de combustível. Dessa forma, faz-se necessário esclarecer que a homologação do novo valor de CVU será válido de 7 de 10, ontem, a 15 de novembro, conforme documentação apresentada pela usina termoelétrica de Araucária. Destaco aqui no parágrafo 39, senhores diretores e doutora Elisa, a deliberação do CMSE na 247ª reunião ordinária de 5 de maio de 2021, situação essa que foi reconhecida a permanência das condições hidrometeorológicas desfavoráveis e dos baixos armazenamentos nos reservatórios das usinas. E, neste ato, autorizado o operador nacional do sistema elétrico a despachar todos os recursos de geração termoelétrica fora da ordem de mérito, como também da importação sem substituição a partir da Argentina e ou do Uruguai, nos moldes do parágrafo 13 do artigo 1º da portaria 339 de 2018, minimizando o custo operacional total do sistema elétrico, considerando as restrições operativas. Também trago, senhores diretores, doutor Elisa, avaliação do operador nacional do sistema elétrico, exatamente na data de hoje, que reforça a necessidade do despacho da usina de Araucária, como também de outras usinas que constam no planejamento do Ministério de Minas e Energia. Tendo em vista tais conclusões e deliberações, entendo que o momento atual requer compromisso, compromisso e compromisso das empresas geradoras e fornecedoras de combustível no apontamento dos custos eficientes para a geração de eletricidade. E atenção, 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 dos órgãos reguladores em face da necessidade de se acompanhar estreitamente todos os custos apontados para a geração de eletricidade. Nesse sentido, informo que, por meio de expedientes adotados por esta relatoria em processos congêneres, foram solicitadas diligências às áreas competentes da ANEL, da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, bem como informações complementares pelas empresas de geração com vistas a garantir a transparência e a racionalidade econômica do processo de definição dos custos de geração destes agentes. Diante do exposto acima e do que consta dos autos do processo 48.500.000.286 de 2015, voto por, primeiro, conhecer e no mérito dar provimento parcial à solicitação da usina termoelétrica araucária para revisão do custo variável unitário da usina termoelétrica araucária. Dois, determinar o operador nacional do sistema elétrico a aplicação do CVU no valor de R$ 2.553,20 por megawatt hora para fins de planejamento programação da operação eletroenergética do sistema interligado nacional compreendido entre o período de 7 de outubro de 2021 a 15 de novembro de 2021 e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE para fins de contabilização da geração verificada no referido período e por fim revogar o despacho 3.077 de 1º de outubro de 2021 este é o voto que submeto a deliberação deste colegiado em discussão em votação eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do diretor relator e declaro que a diretoria por unanimidade dos presentes decidiu por conhecer e no mérito dar provimento parcial a solicitação da UEG Araucária limitada para revisão do CVU da usina termoelétrica UTE Araucária determinar ao operador nacional do sistema a aplicação do CVU no valor de R$ 2.553,20 por megawatt-hora para fins de planejamento e programação da operação eletroenergética do SIM entre 7 de outubro de 2021 e 15 de novembro de 2021 e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para fins de contabilização da geração verificada no referido período e por fim revogar o despacho número 3077 de 1 de outubro de 2021 solicitou o secretário-geral que apregou o próximo processo item 2 processo 48500 004606 2021 90 recomposição temporária do custo variável unitário CVU das usinas termoelétricas UTEs Potiguar 1 e 3 com correspondente alocação de custos nos termos da terceira reunião da Câmara de Regras Excepcionais da Gestão Hidroenergética CREG realizada em 5 de agosto de 2021 diretor-relator Elvio Neves Guerra Em 5 de agosto de 2021 na terceira reunião da CREG ficou determinado o anel providenciar medidas para a recomposição de custos variáveis de operação das usinas termoelétricas movidas a óleo e diesel vinculadas com contratos de comercialização no ambiente regulado para o suprimento energético do sistema interligado nacional Em 26 de agosto de 2021 a companhia energética Potiguar titular das usinas termoelétricas Potiguar e Potiguar 3 solicitou a aprovação do seu custo variável unitário extraordinário complementando as informações em 15 de setembro de 2021 e 22 de setembro de 2021 Em 13 de setembro de 2021 na décima sessão de sorteio público o processo foi distribuído antecipadamente a minha relatoria em 28 de setembro de 2021 por meio da nota técnica número 105 a superintendência de regulação dos serviços de geração a SRG e a superintendência de fiscalização econômica e financeira a SFF e a superintendência de regulação econômica e estrutura de mercado a SRIM analisaram as condições para a recomposição excepcional temporária do CVU para essas duas usinas é o relatório Procuradoria Senhores diretores a Procuradoria opina pelo cumprimento da determinação que foi exarada pela CREG então no momento cabe apenas a ANEL operacionalizar aquilo que já foi decidido pela CREG Trata-se de recomposição excepcional e temporária dos custos variáveis das usinas Potiguar e Potiguar 3 com base em parâmetros regulatórios de eficiência e preços de mercado nos termos da determinação da CREG essas duas usinas comercializaram energia no leilão número 2 de 2006 a Potiguar com 52.800 kW e a Potiguar 3 com 66.000 kW ambas localizadas no município de Macaíba no estado do Rio Grande do Norte com base na determinação da CREG a autorizada encaminhou o pedido de aprovação de CVU extraordinário no valor de 1.546 reais e 6 centavos por megawatt hora para ambas as usinas e apresentou os parâmetros para o cálculo dos custos de operação de ambas hoje o CVU dessas duas usinas perdão o CVU da usina Potiguar de 1.004 reais e 48 centavos por megawatt hora e da UTE Potiguar 3 de 1.004 reais e 47 centavos por megawatt hora o CVU apresentado pela pela otorgada tem a seguinte composição a composição que está na tabela 1 anexada incluída no voto o pleito da empresa tem amparo na deliberação da CREG sobre o qual permitiu-se de forma extraordinária até 31 de dezembro de 2021 a recomposição do CVU para usinas a óleo vinculadas a contratos de comercialização no ambiente regulado sobre os valores apresentados pela empresa as áreas técnicas avaliaram que em relação ao preço do óleo diesel a ANP recomendou a utilização dos preços médios de distribuição para o segmento de revenda publicados pela própria ANP como referência na precificação do óleo diesel utilizando utilizado nas usinas termoelétricas assim as áreas técnicas concluíram que o valor da média mensal do preço de distribuição do óleo diesel S500 para o estado do Rio Grande do Norte para o mês de julho de 2021 é igual a 4 reais 195 centavos por litro e está de acordo com o valor apresentado pela empresa quanto a eficiência a CRG apontou que o consumo específico declarado de 289 litros por megawatt hora é elevado quando comparado aos limites de consumo específico por central geradora definido no anexo da resolução 801 de 2007 resolução que se aplica aos sistemas isolados de todo modo considerando a falta de normativo específico que oriente a um parâmetro regulatório aplicável diretamente à situação excepcional e recomposição de CVU determinado pela CREG a SRG entendeu cabível e eu concordo com esse entendimento a verificação de dados operativos como geração de energia e consumo de combustível para que então seja definido um valor condizente com a performance atual das usinas assim nesse contexto da excepcionalidade pondera-se razoável a recomposição do CVU com base no consumo específico de 289 litros por megawatt hora não obstante fica estabelecido que o gerador deverá apresentar relatório técnico acompanhado de anotação de responsabilidade técnica comprovando o valor declarado dessa forma o consumo específico será provisoriamente o informado pela interessada ainda fica estabelecida a obrigação ao agente de produzir e encaminhar mensalmente relatório técnico devidamente amparado em anotação de responsabilidade técnica indicando o consumo específico médio da central termoelétrica ou das centrais termoelétricas nesse caso os quais serão acompanhados pela fiscalização da agência sobre as demais componentes do custo variável as áreas técnicas apresentaram os seguintes esclarecimentos acerca das parcelas declaradas pela interessada referente ao custo financeiro OIM e PID com relação a parcela de custo financeiro as áreas observaram que o valor apresentado pela outorgada refere-se ao custo de capital regulatório para a geração mensurado pelo OEC bruto aplicado em 2021 10,55% ao ano ou 0,84% ao mês pelo prazo de 45 dias resultando em 15,08 reais por megawatt hora de acordo com as áreas técnicas o uso do OEC está coerente com as definições dos processos recentes da UTE Palmeiras de Goiás e da UTE Goiânia 2 porém ao aplicar o atual pedido a taxa composta para 45 dias pré-taxi além da atualização do despacho 692 de 2021 o resultado seria de 1,23% embora a diferença em termos absolutos não seja relevante as áreas técnicas ponderaram que o OEC regulatório pré-taxi aplicado ao prazo de 45 dias composto é o que melhor adere a essa suplementação de geração ainda que marginalmente maior sob essas premissas utilizando-se da mesma metodologia de custo financeiro aplicado nos já citados processos análogos foi calculado o respectivo custo de 14,91 reais por megawatt hora sobre a parcela de OEM a interessada propôs a soma dos custos de lubrificante mão de obra viável perdão mão de obra variável manutenção corretivas preventivas e provisão de overhaul no total de 303 reais e 60 centavos por megawatt hora entretanto a SRG apontou que usando como referência o valor normativo aplicado aos sistemas isolados constante da resolução citada 801 para a faixa de potência das duas usinas tem-se o valor de 53 reais e 39 centavos o qual atualizado equivale a 99 reais e 72 centavos por megawatt hora corrigido pelo IPCA de julho de 2021 bastante inferior ao pleiteado pela empresa usando como referência o OEM da recomposição excepcional e temporária dos custos unitários variáveis das usinas Palmeiras de Goiás e Goiânia 2 e ponderando-se que essas usinas guardam bastante semelhança técnica com Potiguar e Potiguar 3 inclusive com unidades geradoras equivalentes a SRG sugeriu que se utilize como referência o maior valor dentre os definidos para essas duas UTRs correspondente ao OEMM da UTE Palmeiras de Goiás de 137 reais e 22 centavos por megawatt hora sobre o PIS-Cofins foi declarado o valor de 140 reais e 22 centavos de débito e 138 reais e 83 centavos de crédito restando 1,39 reais por megawatt hora para esta parcela após a reformulação de algumas parcelas e como resultado da análise realizada pelas áreas técnicas na qual foram corrigidas as bases de cálculo o valor final ficou em 2,52 reais por megawatt hora no cálculo do PID foram consideradas na base de custos de combustível OEM e custo financeiro aprovados abatido o valor do PIS-Cofins sobre esta base cujo resultado ficou em 12,39 reais por megawatt hora Por fim considerando os ajustes propostos pelas áreas técnicas tem-se que o valor final do CVU a ser aprovado para fim de operação excepcional das duas usinas em discussão até dezembro de 2021 de dezembro de 2021 é de 1.379 reais e 89 centavos para ambas as usinas A tabela 2 discrimina cada uma dessas parcelas deste CVU a parcela custo de óleo e diesel é equivalente ao SECOMB constante nos CCAR das duas usinas e a soma das demais parcelas equivalente ao COIM e com isso destaca-se que o resultado do CVU extraordinário visa definir o custo adicional do despacho excepcional dessas duas usinas até a data especificada 31 de dezembro de 2021 o reembolso do custo que ultrapasse o valor constante do CCAR será feito via encargo de serviço de sistema por outro lado caso o valor do CVU resultante das atualizações dispostas no CCAR seja superior a esse novo CVU calculado não há necessidade de pagamento adicional via encargo de serviço de sistema pois o próprio CCAR será suficiente para remunerar a operação das usinas no caso da UTE Potiguar 1 Potiguar e Potiguar 3 o CVU que hoje consta do CCAR terá o valor final da parcela combustível totalmente atualizada e será contemplada totalmente apenas para o PMO e a receita de venda de dezembro de 2021 consoante a decisão da CREG como já registrado a recomposição do CVU terá vigência até 31 de dezembro de 2021 e dessa forma o planejamento a programação e a operação pelo INS deverão considerar o novo CVU bem como a CCE deve considerar na formação do preço de liquidação de diferença além disso uma vez que a usina deve atender aos contratos regulados vigentes proponho que seja mantido o processo de apuração de disponibilidade o qual confere lastro a esses contratos nessa linha apuração de disponibilidade das UTEs nos termos da resolução normativa 614 de 3 de junho de 2014 deve ocorrer sem interrupção do seu histórico quanto aos contratos no ambiente regulado tanto da UTE Potiguar quanto da Potiguar 3 como a CREG decidiu que aspas a parcela de recomposição dos custos variáveis dessas usinas termoelétricas dar-se-á por meio de encargo para cobertura dos serviços do sistema há de estabelecer as diretrizes a serem seguidas pela CCE para que a operacionalização dos contratos de comercialização das usinas seja preservada a UTE Potiguar e a Potiguar 3 comercializaram 27 megawatts médios e 29 megawatts médios respectivamente portanto Potiguar 1 Potiguar 27 megawatts médios e a Potiguar 3 29 megawatts médios no leilão número 2 realizado em 2006 com suprimento de 2009 a 2023 esses contratos os contratos que foram firmados por conta dessa participação no leilão número 2 foram celebrados na modalidade disponibilidade com fixação do valor do CVU e critérios próprios para sua atualização de modo a conferir a proteção de preço de energia às distribuidoras assim quando o custo marginal de operação do sistema supera o CVU estabelecido nos respectivos contratos a energia gerada pela usina é alocada aos CCARs caso essa geração não ocorra o gerador deve ressarcir o custo excedente das distribuidoras para compra dessa energia no mercado de curto prazo valorada ao PLD nos termos das cláusulas que estão postas nos próprios contratos o ressarcimento portanto é proporcional à diferença entre o PLD e o CVU da usina ou de cada uma das usinas conforme estabelecido no contrato a operação das usinas considerando o novo valor de CVU originado de novo valor de parcela de custo de combustível maior do que o CVU estabelecido no contrato não deve alterar a operacionalização dos CCAR celebrados caso contrário as distribuidoras perdem a proteção de preço proporcionada pelos contratos e acabam por arcar com o novo custo da parcela de combustível de forma diversa ao que determinou a CREG portanto a CCE deve operacionalizar os CCARs considerando o CVU obtido conforme os contratos celebrados tanto para efeito da contabilização no mercado de curto prazo como para o cálculo da receita de venda incluindo a apuração de eventual ressarcimento devido pela usina em caso de déficit de geração considerando a ordem de mérito das duas usinas com o CVU atualizado também conforme decisão da CREG os resultados do gerador decorrente dos processos de contabilização de energia no âmbito da CCE relativos às duas usinas não estarão sujeitos ao rateio da inadimplência no mercado de curto prazo adicionalmente deve-se ponderar sobre a aplicação do item 3.17 do submódulo 6.2 que corresponde à notificação e gestão de pagamento de penalidades dos procedimentos de comercialização no presente caso tal item estabelece que caso o agente penalizado seja credor na liquidação financeira do mercado de curto prazo este crédito é utilizado para a quitação das penalidades também quanto à aplicação do submódulo 1.5 referente ao desligamento da CCE também dos procedimentos de comercialização que define procedimentos de desligamento do agente por descumprimento da obrigação no âmbito da Câmara prevista na convenção de comercialização nas regras e procedimentos de comercialização no estatuto social da CCE e demais normas vigentes mediante procedimento próprio conduzido pela própria Câmara entre essas obrigações incluem-se aquelas relativas a penalidades por insuficiência de lastro de venda avalia-se que o objetivo da CREG é estabelecer incentivo econômico financeiro ao agente gerador tendo em vista os baixos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas e a permanência das condições adversas de atendimento tendo sido verificada novamente a ocorrência das piores afluências no sistema interligado nacional no período de setembro a julho em 91 anos do histórico como também se referiu a esse fato o diretor Sandoval no voto anterior se mantida para o caso em análise as determinações estabelecidas nos procedimentos de comercialização supramencionados no tocante a obrigações relativas a penalidades por insuficiência de laço de venda há risco potencial de a medida definida pela CREG não surtir o efeito esperado de contribuição para o enfrentamento nas palavras da CREG o enfrentamento da atual conjuntura impactada pela pior escassez hídrica já vivenciada no país nos últimos 91 anos logo de sorte a conferir eficácia a decisão da CREG encaminho meu voto no sentido de propor o sobrestamento de eventuais processos de desligamento e de cobrança relativa a liquidação financeira e de penalidades do gerador relativa aos débitos constituídos até as operações da CCR referentes ao mês de dezembro de 2021 retornando a partir da contabilização de janeiro de 2022 com débitos acumulados durante o período e com as devidas atualizações e correções monetárias sem prejuízo de eventual quitação dos valores pelo gerador quanto ao pedido da otorgada para que esse CVU extraordinário seja válido até novembro de 2021 sob a hipótese do reequilíbrio do CVU pelo CCR em dezembro de 2021 resultar em valor superior ao que está sendo encaminhado nessa decisão as áreas técnicas sugerem com o que eu concordo que se considere para fins de pagamento o maior valor entre o CVU proveniente do contrato e o CVU excepcional quanto ao pedido da otorgada para que o CVU excepcional tenha efeitos retroativos à data de vigência da deliberação da CREG que se deu em 4 de agosto de 2021 ou subziariamente a data de protocolo do pedido da empresa para a recomposição do CVU que se deu em 26 de agosto de 2021 temos que a decisão da CREG não sinalizou no sentido de retroatividade da eventual recomposição pelo contrário remeteu à necessidade de análise e deliberação da agência assim acolho a recomendação das áreas técnicas de que o CVU extraordinário tem a vigência a partir da decisão da diretoria colegiada da NANEL que está em análise nesta data por fim o ONS e a CCE deverão se articular para definir como será realizado o fluxo de informações para dar cumprimento ao disposto na determinação da CREG e nessa direção passo ao dispositivo diante do exposto do que consta do processo número 48.500 004406 2021-90 voto por estabelecer os seguintes critérios para a operação e contabilização de energia das UTRs Potiguar e Potiguar 3 até dezembro de 2021 primeiro custo variável unitário excepcional para a operação conforme a deliberação da CREG será de 1.379,89 por megawatt e hora para ambas as usinas na data base de junho de 2021 segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica deverá proceder à atualização mensal do CVU excepcional estabelecido no item anterior conforme orientações a serem providas pela SRG terceiro desde que seja superior aos CVUs estabelecidos a partir dos respectivos contratos o valor do CVU excepcional estabelecido no item anterior e os respectivos parâmetros físicos das duas usinas deverão ser considerados no planejamento na programação da operação no despacho da usina e na formação do PLD quarto para efeitos de contabilização dos contratos incluindo receita de venda e ressarcimento deve ser utilizado o CVU da usina estabelecido a partir dos respectivos contratos quinto o incremento do custo variável decorrente da operação da UTE Potiguar 3 com CVU excepcional em relação ao despacho que seria realizado com base no CVU estabelecido a partir dos respectivos dos CCAR será pago via encargo para cobertura dos serviços do sistema por razões de segurança energética previsto na lei 1848 de 15 de março de 2004 e no artigo primeiro parágrafo 10 inciso primeiro em consonância com o disposto na medida provisória 1055 de 28 de junho de 2021 artigo segundo parágrafo terceiro sexto ficam sobrestados eventuais processos de desligamento e de cobrança referentes à liquidação financeira de penalidades do gerador relativo aos débitos constituídos até as operações da CCE referentes ao mês de dezembro de 2021 retornando a partir da contabilização de janeiro de 2022 com débitos acumulados durante o período e com devidas atualizações e correções monetárias sétimo os resultados do gerador decorrente dos processos de contabilização de energia no âmbito da CCE relativos às duas usinas não estarão sujeitos ao rateio da inadimplência no MCP o mercado de curto prazo oitavo para efeitos de atendimento à resolução normativa 614 de 3 de junho de 2014 o INS deverá apurar as indisponibilidades das usinas objeto desses contratos considerando a geração e a disponibilidade das duas usinas sem interrupção do histórico de indisponibilidades nono determinar a ação de fiscalização da SFG e da SFF com apoio da SRG a fim de verificar a conformidade dos valores declarados e caso seja apurado que o valor declarado pela interessada não represente o efetivo custo variável de geração o CVU deverá ser revisto assim como recontabilizado pela CCE décimo estabelecer que a CCE e o INS deverão se articular para dar cumprimento ao disposto nos itens anteriores e décimo e décimo primeiro perdão perdão o anterior não é o nome é o item 2 do dispositivo e agora o item 3 do dispositivo determinar que a companhia energética potiguar encaminha a agência em até 15 dias da publicação desta decisão relatório técnico acompanhado de anotação de responsabilidade técnica comprovando o valor do consumo específico utilizado para definição do CVU estabelecido no item 1 e a ficando obrigada a apresentar mensalmente relatório técnico devidamente amparado em ART indicando o consumo específico médio observado das usinas os quais serão acompanhados pela fiscalização da agência é o voto em discussão em votação acompanha a proposta de voto trazida pelo eminente relator da matéria doutor Elvio eu também acompanho o voto do diretor Elvio e declaro que a diretoria por unanimidade dos presentes decidiu por estabelecer os seguintes critérios para operação e contabilização de energia das usinas termoelétricas potiguar e potiguar 3 até 31 de dezembro de 2021 entre eles o custo variável unitário você vê o excepcional para a operação conforme a deliberação da CREG será de R$ 1.379,89 por megawatt hora para ambas as UTS na base na data base de julho de 2021 e demais itens conforme dispositivo de voto bom senhores sendo esse o último processo da pauta de hoje eu declaro encerrada a décima reunião pública extraordinária da diretoria de 2021 boa tarde a todos boa tarde 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 boa tarde